Música Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo de Poké Internamente, galera é isso mesmo O jogo de luta de Pokémon, só lembrando aquele Ultra Mega Power Super Treinador Já vê que aquele like no comentário para fortalecer Se inscreve no primeiro link na descrição do vídeo, se inscreve no meu segundo canal Para dar aquela força, vamos tentar chegar a mil inscritos naquele segundo canal aí, galera Então, promote o teste E eu já mudei de Pokémon novamente, agora eu não tô mais com o Lucario, né Dessa vez eu tô com o HD Voar, isso mesmo Eita, esse cara aí parece ser forte, o Travis, velho Será que vai ser uma luta só contra ele? Cadê os dois que eu desbloqueei? Não sei Vamos aqui de... vamos com os dois aqui, ó Preciso desbloquear do Espio, né Eita, Gashop, velho Eu acho que agora é a final, então ele deve ser o... Como se fosse o... o líder do... desse ginásio, né Eu creio que é isso Vamos lá, HD Voar Vamos com o nosso Frogedi Vai, defende aí Nossa, mas já, calma aí Ai, 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 peguei Ai, não, ele que me pegou Ai, ai, bate nele Ela é... ela é meio lenta, velho Ela é meio lenta, demora um pouco pra sair os golpes dela Ai, ai, ele... ele é muito rápido Toma! Ai, nossa, deu ruim Ajuda aí, Frogedi Shurikens de água Ela é... ela é meio... ela é bem, bem, bem lenta, velho Pra lutar assim, mas... Ai, 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 vai dar pra desligar Ai, eu acho Ai, não, 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 não Ah, não, 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 não Caramba, mano. Ele é mais rápido. Isso aí me atrapalha bastante, ele sendo mais rápido. Força, Luna! Bate, bate, bate. Vamos, Eve. Boa, aumentou meu status. Se ela só aumentou um pouco minha velocidade? Acho que não. Nossa, arregacei. Vai, 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 vai. Ai, ela tá tipo umas frestas pra cima. Vai, pega ele. Ai, ai, vai. Bate na mãe. Agora vai. Cadê? Aí, moleque. Vamos pra cima. Ah, não. Não é você não, filho. Aí, defendeu. Mentira. Mentira. Vai, bate, bate. Eita, calma aí. Ah, é? Você pediu, velho. Mega Gardevoir. Nossa, arregacei. Que poder do HD voar, velho. Caramba, mano. Aí sim. Ah, não deu quatro estrelas, velho. Será que vai ser uma luta só contra ele? Nossa, quase que a gente ganhava o level com ela. Ó, ganhamos uma grana ali, velho. Nossa, ganhamos bastante grana. O que foi isso? Eita. Será que alguém vai desafiar a gente, velho? Quem é essa mina, mano? A gente ganhou do lado do cara. Eita. Você ganha isso? Eita, galera. Na verdade, não deu zika, velho. Voltou aqui, ó. Eita, galera. Olha quem é. A gente vai enfrentar o Mewtwo. Ele que é o verdadeiro chefe, velho. Caramba, mano. A gente vai jogar contra o Mewtwo. Mas não é o Mewtwo, velho. É o Dark Mewtwo, mano. Nossa, ele é muito forte. Nossa, ele é muito forte. Nossa, ele é muito forte. Eita, ele é bem forte, velho. Nossa. Defende. Peguei. Ele que me pegou. Nossa, mano. Mega Mewtwo. X, velho. É o lutador. Nossa, não tirei nem o Perfect, velho. Eu perdi. Não tirei nem o Perfect. Ele é muito forte, mano. Que Pokémon forte, velho. É só um round? Caramba, velho. Fica tudo estranho, mano. As coisas ali, velho. Perdemos pra ele. Sei lá se ele vai poder lutar de novo. Nossa, velho. Que treta, mano. Eu acho que ele tava previsto da gente perder a gente. Eu acho que a gente não tinha chance de ganhar dele mesmo, não, velho. Cara, mas ele veio arregaçar a gente, mano. Desbloqueamos mais o Kubone e o Giglet. Jirashi e o Ishikuchi. Sei lá. Nossa. O Kroganki e o Silvio. Caramba, velho. E agora a gente habilitou a Blue Liga, galera. Então vamos encerrando por aqui, galera. Muito obrigado por tudo. Deixa nos comentários que vocês acharam aí. Foi da hora a aparição desse Dark Mewtwo aí. Valeu. Tamo junto. Falou. É nóis. Se inscreve no segundo canal, por favor. Fui.